Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é muito especial porque vamos dar início a nossa maratona de Natal. Todas as quartas-feiras sairá vídeos novos com essa temática aqui, então se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativa aí o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal só para lembrar vocês, saem vídeos todos os dias às 6 horas da tarde. E não esquece de deixar o seu like porque isso me ajuda muito. Para fazer o nosso aplique de hoje a gente vai precisar desse moldezinho aqui, esse molde é da Marcela Arteira, se eu não me engano o nome dele é Kit Jarros. A gente vai utilizar esse aqui que é maiorzinho, eu já trouxe aqui no canal para vocês esse molde para a gente fazer a girafinha aqui saindo de dentro da xícara. E aqui a gente vai utilizar basicamente aqui nesse mesmo formato, só que aqui a gente vai fazer no tema de Natal e a gente vai fazer uma rena. Então antes de dar início eu vou utilizar aqui a minha serinha nutritiva da Granado para me auxiliar aqui a retirar o meu aplique mais fácil. Então eu venho aqui e passo a minha serinha principalmente dentro desse coraçãozinho aqui, passo aqui em toda a cavidade e agora a gente vai fazer o que? Eu vou começar aqui utilizando a massa branca, peguei um pedacinho aqui, sovo e eu vou pegar um pedacinho dessa massa branca para colocar ali dentro do coração. Então eu venho, faço uma bolinha bem lisinha e coloco ali dentro do coração, peguei muita massa, então eu ajeito ali certinho e aí eu já puxo e retiro todo o excesso. Ah Isa, como que eu sei se a quantidade de massa que eu coloquei dentro do coração é o suficiente? Vou mostrar para vocês, deixa eu terminar de tirar aqui todos os excessos. Quando você tem uma cavidade assim que você precisa colocar massa dentro para colocar outra, você faz o que? Você pega a ponta do seu dedo e faz assim ó, passa o dedo por cima. Se ele ficar saindo rebarbinhas igual saiu aqui é porque tem massa demais, você ainda precisa tirar mais um pouquinho. Se você fazer isso aqui com o dedo e não sair mais massa nenhuma, aí é porque você colocou a quantidade certa e quando você colocar outra massa por cima, essa massa não vai ficar com a corzinha daquela dali de baixo. Então agora o que eu preciso fazer, vir aqui e passar um pouquinho de cola branca para ajudar a colar na massa que a gente vai colocar em cima e eu também vou fazer essa parte aqui de cima ó, de branco. Então eu venho aqui com a minha massa, sovo, faço uma bolinha e estico assim um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, deixa eu tirar aqui que tem uma sujeirinha, ó, coloco aqui nessa parte todinha, aperto bem e aqui eu ainda vou fazer o que? Eu vou pegar mais um pedacinho de massa e eu vou unir a parte, essa parte branquinha que eu fiz com a parte do coração. Então eu vou pegar um pedacinho de massa e vou colocar aqui ó, entre a parte de cima e a parte de baixo. Então eu venho aqui, colo essa massa só para ela não desgrudar e colo aqui também ó, e deixo ela, já dou uma apertadinha, porque quando a outra massa vem por cima já vai apertar automaticamente. Então eu mesma já venho e faço esse trabalho para ver se eu coloquei pouca massa ou se eu coloquei bastante. Então venho aqui e arrumo tudo bem certinho. E agora eu venho mais um pouquinho com a minha cola branca e vou passar aqui em toda a parte de cima. Passo, não precisa de exagero. E agora eu vou vir com a massa vermelha, um pedacinho de massa vermelha, vou fazer uma bolinha bem lisinha e vou fazer o que? Colocar essa massa, ixi a minha tá rachadinha aqui, deixa eu sovar de novo, para a nossa xícara não ficar feia. Então eu venho aqui ó, sovo mais um pouquinho e faço uma bolinha lisinha, agora sim ó, não tem nenhuma rachadura, venho aqui e coloco dentro da cavidade. Aqui eu tenho preciso apertar para essas duas massas unirem, juntarem aqui, venho e retiro o excesso, com bastante delicadeza para a parte do coraçãozinho ali ela não sair do lugar, venho aqui ó e aperto. Aí eu não tenho esse molde de jarros, como que eu faço esse jarro à mão? Vou até mostrar para vocês aqui ó, vou fazer aqui de um tamanzinho qualquer, mas só para vocês verem se você não tiver o molde que não é impossível de você fazer. Faz uma bolinha, abre assim um pouquinho essa bolinha ó, a parte de baixo aqui precisa ficar um pouquinho mais fininha, achata com a sua mão, aí você vai vir aqui ó e vai modelando, ó. Modela, a parte de baixo aqui tem que ficar menorzinha, tá vendo? Aí você coloca aqui na sua bancada, para deixar isso aqui mais quadradinho. E a parte de cima aqui ó, precisa ficar mais larga, achata também. Tá vendo que ele já toma um formatinho de jarro? Agora você vem, você pode fazer a parte branca por cima, mas só estou mostrando para vocês ó. Se a gente tirasse tudo de uma única cor, como que ele ia ficar? Tiro a parte de cima e faço as marcações que tem ali no molde. Aí essa parte aqui, qualquer coisa vocês cortam e faz a parte branca e encaixa. Faz um coraçãozinho, encaixa aqui e você vai ter o jarro. Já vou deixar até essa parte aqui ó, para mostrar para vocês que fica bem parecido. Então não é porque você não tem o molde que você não pode fazer esse aplique aqui que eu estou mostrando para vocês, muito pelo contrário, adapte aí ó, e faça. Olha aqui, vê se não fica parecidinho. Aqui só está um pouquinho maior, é só vocês tirarem essa parte aqui maior também, que eles ficam bem parecidinhos aqui. Agora essa parte aqui do coração ó, eu preciso arrumar ela, para ela ficar mais certinha, tá vendo? Vem aqui, arruma essa parte. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu vou passar pó de flocagem, e aí vai ficar parecendo que isso aqui está pendurado, entendeu? Vai ficar bem divertido. Então gente, a gente tem que usar o que a gente tem aí em casa, para inovar e trazer coisas diferentes, ó. Já trouxe isso aqui aqui no canal, vai ficar super diferente do que a gente fez aquela vez, mesmo sendo uma xícara. Eu fiz uma xícara aquela vez, e hoje a gente vai fazer uma xícara também. Mas fica sim diferente, porque quando você muda de fato o personagem, basicamente você já muda o aplique, né? Então ó, vem aqui e marco novamente, bem certinho. Essa parte branquinha que está aqui ó, essa daqui é cola, que vazou um pouquinho. Agora eu venho aqui e aliso aqui, que a minha unha bateu ali. Então vem aqui e arrumo, em volta do coraçãozinho. Ó, coisa mais fofa. E agora eu vou vir aqui e vou remarcar. Tudinho. Bem forte eu faço essa marcação, porque como eu vou passar o pó de flocagem, para eu ter a marcação depois para remarcar de novo, porque senão eu não sei aonde vai estar as marcações, né? Porque o pó de flocagem ele some um pouquinho. Então eu aperto aqui, e olha como que fica lindo. Vou fazer a mesma coisa aqui, que também está um pouquinho amassadinho, ó. Aí eu vou arrumando, gente. Vou arrumando tudo bonitinho, até isso aqui ficar do meu agrado. Ó. Agora a gente vai precisar passar o pó de flocagem. Essa parte aqui é legal que vocês façam e deixe ela secar. É mais fácil passar o pó de flocagem quando essa pecinha já está seca. Então se você for fazer aí uma produção, mesmo que seja uma produção pequena, o que eu sugiro que vocês façam? Faça todas essas partes do baldinho, deixe ela secar assim do jeito como está aqui o meu, e aí depois você vai fazer o restante com essa partezinha aqui seca. Como eu não deixei uma parte aqui sequinha para a gente fazer, eu vou fazer com essa parte molhada mesmo. Mas já fica aí a dica para vocês que fica bem mais fácil para passar o pó de flocagem. A cola que eu vou utilizar para passar o pó de flocagem é essa daqui, cola permanente. Então eu venho aqui, abro a minha cola. Vou precisar também de um pincelzinho. Esses pincéis que vocês forem utilizar para passar cola, é importante que depois vocês já coloquem ele na água, porque senão nunca mais saem essas colas aqui. Aqui eu não passo muita cola, e aqui que está o segredo. Como essa cola é mais amarelada, se eu passo muita cola, depois o meu pó de flocagem mesmo acaba ficando amarelado. Então eu venho aqui e passo apenas a quantidade necessária, que vai ser para colar. Esse pincel meu está meio sujinho, está saindo umas coisinhas aqui, ó. Eu passo apenas a quantidade necessária, que vai ser o suficiente para colar o pó aqui em cima de onde eu quero. Então aonde tem parte branca, eu venho aqui passando. Então eu vou passar essa cola aqui em todas as partes brancas. Prontinho, já finalizei aqui, já passei a cola, ó. Vou mostrar de partinho para vocês. Passei a cola aqui em toda a parte que tem branca. Mas agora eu vou falar um segredo para vocês. A gente não vai passar o pó de flocagem agora. Eu vou deixar essa cola secar um pouquinho, para isso aqui aderir melhor. Então eu vou deixar secar um pouquinho. Enquanto essa parte seca, a gente faz a cabecinha da nossa rena. Para fazer aqui a cabecinha da nossa rena, eu vou utilizar esse molde aqui da Artes da Cris. Essa cabecinha aqui, porque eu gosto dela, porque ela não fica uma cabeçona muito grande. Então, e a gente vai precisar também, ó, de uma massa dessa cor. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, bem de pertinho, para vocês conseguirem ver. Tá vendo? É tipo um caputino, essa cor aqui. Ela é bem bonita. E agora eu venho com essa cor, e eu faço aqui, ó, uma bolinha bem lisinha, para a gente poder colocar ali dentro da cavidade do molde. Essa minha massa, ela está um pouquinho mais firme, então eu nem vou passar a serinha nutritiva aqui dentro do molde, que quando a massa ela está assim mais rígidazinha, eu nem gasto. Gasto mais quando ela está molinha mesmo, ou quando tem vários detalhes dentro do molde, que aí me facilita bastante na retirada. Mas aqui não vai ser necessário, então eu coloco o preencho, venho aqui, aí eu vou dando leve apertadinhas, e agora eu desmoldo. Aí tudo está saindo com brilho, depois que eu fiz aquela LOL, tudo que eu faço tem um brilhinho da LOL. Então eu vou vir aqui, eu vou retirar esse brilhinho, deixa eu tentar retirar aqui. Prontinho, ó, tirei outra cabecinha aqui, só para aquele brilhinho não ficar atrapalhando a gente aqui. E agora eu vou colar um olhinho resinado aqui nele, vou utilizar essa cartela aqui, é da Verartes, referência 013P, e eu vou utilizar aqui a cor verde. Vou utilizar aqui a minha pinça, então venho, retiro, vou centralizar, vou colocar aqui no cantinho, ó, alinhado com a bochechinha, porque ali no meio a gente vai precisar fazer um narizinho vermelhinho nele. Então eu venho aqui, ó, coloco os olhinhos, alinho eles, viro para mim em vez de estar certinho, e agora sim eu afundo. Afundo de um lado, venho aqui e afundo do outro lado. Ó, olhinhos posicionados, aqui a gente não vai fazer boquinha, a única coisa que eu vou fazer é vir aqui no meio, ó, e fazer essa marcação. Assim. E aí aqui a gente vai colocar um narizinho nele. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de cola branca, venho aqui e passo bem no centrinho da cabecinha, posso vir até aqui com o meu dedo e tirar um pouquinho dessa cola, para não ficar com excesso, venho aqui com um pedacinho de massa vermelha, faço uma bolinha bem lisinha, e agora eu coloco em cima dessa cola branca que eu passei aqui, ó. Enquanto essa cabecinha dá uma leve ressecada para a gente poder passar o blush, fazer cílios, sobrancelha, a gente vai agora passar o pó de flocagem ali na nossa xícara. Ó, vou mostrar para vocês porque que a gente deixa isso aqui secar um pouquinho. Ó, eu vou vir assim com o meu dedo bem de levinho e olha o tanto que isso aqui gruda, gente. Ele fica mais grudentinho, então cola mais fácil do que quando ele está totalmente molhado. Então, agora eu vou vir aqui com o meu pó de flocagem. Ó, estou aqui com o meu pozinho de flocagem. Por que que é importante a peça já estar seca? Porque se a peça já está seca, eu jogo ela aqui dentro do pozinho de flocagem, bato e depois retiro a minha peça. Como a minha aqui está molhada, eu não vou poder bater. Então, eu jogo a minha peça ali dentro, vou ter que vir com uma estequinha e ir jogando assim em cima, ó. Aí demora um pouquinho mais, entendeu? Mas dá super certo também, venho aqui colocando, ó. E aí depois eu retiro. Venho aqui e retiro. Aperto bem esses pozinhos de flocagem para eles grudarem. E agora eu vou vir com um pincel limpinho, fofinho, para retirar todo esse excesso aqui. Então, eu peguei aqui o meu pincel fofinho, venho aqui aonde não tem cola, ó, e vou varrendo mesmo. Então, eu vou passando aqui, ó, nessa parte todinha da onde não tem cola. E aí eu vou varrendo. E olha que gracinha que fica, gente, tudo peludinho aqui, fica muito fofinho, ó. Você pode utilizar essa técnica do pod flocagem para fazer tudo, pode passar em tudo aqui nas suas pecinhas de biscuit. E agora que a gente já tem essa parte aqui com o pozinho de flocagem, eu vou terminar a cabecinha aqui junto com vocês, e depois a gente faz aqui a alcinha dessa parte. Voltando para o nosso rostinho, eu vou passar um pouquinho de blush. Então, eu venho aqui com a minha maquiagem, ó, e passo aqui nas bochechinhas da nossa rena. Deixo ela bem corada. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. E agora eu vou vir aqui na testinha e também vou passar um pouquinho, ó. Ó, passo tudinho. Olha como que já dá uma mudadinha no rostinho, só de passar o blush. E agora a gente vai fazer a parte dos cílios. Os cílios da nossa rena eu vou utilizar aqui a tinta marrom, acrílica fosca da Acrylex, para a gente poder fazer os cílios. Vou utilizar aqui o meu pincel, que eu utilizo para passar os cílios. Venho aqui, ó, e na rena a gente não vai fazer aquele monte de cílios que a gente sempre faz nas bonecas. Então, eu venho aqui no cantinho do olhinho, ó, e vou passar em alguns fiozinhos só. Fiz quatro fiozinhos aqui, e agora eu vou juntar eles aqui na parte de baixo. Ó, tá vendo a diferença que dá? E agora eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, vou fazer mais quatro fiozinhos. Passo aqui na tinta e vou puxando. Venho aqui e puxo o último. Aí depois que eu terminei de puxar, eu venho aqui, ó, e uno todos eles, aqui pela parte de baixo. Passo aqui a tinta. E agora eu venho aqui na parte de baixo mesmo, ó, e faço dois cílios. De um lado, e dois cílios do outro lado. Ah não, gente, olha como que fica super lindo esse rostinho. E agora ainda pra dar um charme, eu vou vir aqui, ó, com esse pinta-bolinhas. Vou pingar aqui na minha tinta. E eu vou pingar aqui na minha mão só pra tirar o excesso. E eu vou vir aqui, ó, e vou fazer mini pintinhas, como se fosse sardinhas mesmo, ó, nessa parte da bochechinha. Só pra dar um charminho mesmo. Se você quiser essas pintinhas menores, você pode utilizar palito de dente. Então, eu venho aqui, ó, e faço só algumas manchinhas mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Então, eu venho aqui, tiro o excesso na minha mão. E vou vir aqui, ó, e vou passando as pintinhas. Eu acho que dá todo um charmezinho, sabe? Fica tão bonitinho. Então, eu venho aqui e faço. Aí, agora que as nossas pintinhas já estão aqui, eu vou vir com mais uma vez com o meu pincel pra gente fazer a parte da sobrancelha. Não vou fazer aquela sobrancelha super comprida das bonequinhas. Eu vou fazer ela só que apenas perto dos cílios. Então, eu coloco, levanto a cabecinha assim de lado, coloco e puxo de uma vez, ó. Tá vendo? Ela fica assim mais de ladinho. Faço do outro lado também, ó. Posiciono, levanto a minha cabecinha, posiciono e puxo. Posiciono e puxo. E olha como ficou, que coisa mais linda. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui com um pincel modelador, com esse daqui de bolinha, ó. Tá vendo? Vou vir aqui, ó, na cabecinha da minha rena e vou fazer um furinho aqui e um outro furinho aqui. Aqui vai ser os chifrinhos da nossa rena. Então, ó, aqui tá o nariz no meio, eu venho e coloco um buraquinho pra cada lado. Aqui dos lados desse buraquinho, a gente vai fazer as orelhinhas dela agora. Então, a gente vai precisar de mais um pedacinho de massa, a mesma massa que a gente utilizou pra fazer aqui a cabeça. Vou mostrar pra vocês como que isso aqui já dá uma escurecida. É a mesma massa que eu utilizei pra passar aqui no rosto, pra fazer o rostinho. Só que só de a gente passar o blush aqui, que já é uma corzinha diferente. E só disso aqui ficar um pouquinho pra fora, olha o tanto que já escurece. Então, eu venho aqui, ó, vou separar duas bolinhas do mesmo tamanho, então eu venho e faço uma bolinha. Sempre quando você não tem um molde, você vai fazendo tudo por bolinhas, porque daí você consegue fazer tudo do mesmo tamanho. Essa bolinha ainda tá um pouquinho grande, eu tirei um pedacinho dela pra fazer aqui de novo, ó. Deixa eu deixar aqui em cima. Vou fazer outra agora. Agora, você pode utilizar qualquer cabecinha que você tenha aí pra fazer a rena. Estou utilizando essa daqui. E pra fazer ali a parte, eu já mostrei pra vocês como faz, né? Não é difícil, gente. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar uma dessas bolinhas. Eita, que não quer parar. E eu vou esticar assim, ó. Fazer uma coxinha de dois lados. Ó, vou mostrar pra vocês como que fica. Vou gravar mais de pertinho pra vocês verem. Ó, ela fica assim. Agora, eu venho com o meu dedão e eu dou uma leve achatadinha. Achatei, eu venho aqui, ó, e faço as pontinhas. Bem fininhas, tá vendo? Dessa forma. Olha como fica. Agora, eu vou vir com o meu pincel modelador. E eu vou vir aqui, ó, e vou apertar no meio. Apertei. Olha como que ele vai ficar. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui nessa pontinha e vou fazer um biquinho de novo, ó. Aí, ele vai dar uma fechadinha. Tá vendo? Assim. E é assim que vai ficar. Aí, essa parte aqui, onde a gente não apertou, é a parte que a gente vai colar na cabeça. Essa parte que foi onde a gente apertou, é a parte que vai ficar pra baixo. Então, agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Prontinho, as minhas duas orelhinhas já estão finalizadas. Eu vou colar elas com a Tec Bond, porque a minha massa aqui, ela não tá molinha, como eu falei pra vocês. Então, eu vou colar elas com a Tec Bond. Mas é assim, ó, uma gotinha. Olha aqui o tantinho que eu vou passar aqui. Vou mostrar até pra vocês. Ó, passa um pouquinho de cola. Retiro todo o excesso. Olha de pertinho a quantidade de cola que fica. Tá vendo? É quase nada. E aí, eu vou vir aqui embaixo desse furinho e eu vou colocar a orelhinha. Ó, olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu sou apaixonada, gente. Eu amo fazer aplique. Juro pra vocês. Pensa numa coisa que foi onde eu me encontrei e foi fazendo essas fofuras. E eu já mostrei esse molde, como eu falei pra vocês anteriormente, pra vocês verem o quanto de coisa dá pra gente fazer quando a gente tem um molde. Então, você não precisa ficar limitado em ficar fazendo só uma coisa, só uma coisa. E como eu mostrei pra vocês também, se vocês não tiverem, tem toda a possibilidade de fazer esse aplique à mão. Então, olha como já tá ficando. Agora, a gente precisa fazer a parte dos chifrinhos. Pra fazer o chifrinho, você vai precisar de uma massa marrom mais forte, ó, escuro. Então, eu vou vir aqui e vou separar de novo duas bolinhas, ó. Venho com uma bolinha, coloco aqui e faço outra do mesmo tamanho. Olha, agora que eu já separei aqui as minhas duas bolinhas, eu vou fazer o quê? Eu vou esticar essas bolinhas, ó. Vem aqui e estico. Eu acho que eu peguei uma bolinha muito grande. Deixa eu contar pra vocês. Acho que com essa daqui que eu tô fazendo, dá pra fazer as duas. Então, eu venho aqui com esse pedacinho que eu estiquei, ó. E vou até cortar ele aqui no meio. Dá pra fazer os dois aqui com esse tamanho de massa que eu peguei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou achatar um pouquinho essa pontinha. Achato. Vou vir e vou fazer um cortezinho não no meio. Eu faço um cortezinho mais na beiradinha e ele assim, ó, mais fundinho. Aí, eu abro esses cortezinhos que eu fiz e agora eu vou virar pro ladinho, ó. Deixa eu virar aqui e aí eu abro. Ó. Tá vendo? E é assim. Aí, eu dou uma leve achatadinha, ó. E olha como que fica o chifrinho. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa pro outro lado. Vou até fazer de novo aqui junto com vocês. Ó. Pego esse pedacinho, achato um pouquinho. Achatei. Como eu fiz esse daqui pra esse lado, agora eu venho aqui pra esse lado, ó. Corto, não no meio, mas um pouquinho mais ali pra beiradinha. Ó. Corto. Aí, eu venho primeiro e dobro. Aqui no meinho. E agora, depois que eu dobrei, eu venho e abro a partezinha que a gente cortou, ó. Abro aqui os pedacinhos pra ficar certinho, ó. Abro. E aí, eu venho e dou uma achatadinha. Aí, além disso, eu ainda venho aqui e faço umas marcações, ó. Tá vendo? Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Faço umas marcações. Agora, que a gente já tem essa partezinha prontinha, vou vir aqui com a minha cola branca e vou passar cola branca dentro dos buraquinhos. Que eu havia feito anteriormente. Aí, eu venho e faço só um formatinho, assim, mais fácil de encaixar. E aí, eu venho e encaixo dos dois lados. Faço aqui desse daqui também e faço um biquinho, tá vendo? E aí, eu venho e encaixo dos dois lados. E olha, gente, que coisa mais fofinha. Fala pra mim se não tá um luxo isso aqui. Agora, que a gente já tem essa parte, com aquela outra bolinha que sobrou, eu vou fazer uma franjinha. Então, eu venho aqui, ó, e faço uma coxinha. Aperto essa coxinha. Apoio aqui na minha mesa. E agora, eu vou fazer marcações. Eu gosto de marcar bastante as franjinhas, porque eu gosto de franjinha bem marcada. Então, eu faço umas marcações bem fundinhas. Ó, fica bem marcadinho, tá vendo as minhas franjinhas? E agora, eu vou vir aqui, ó. Eu acho que essa franjinha que eu fiz tá até grande. Aí, eu venho aqui e corto, ó, só um pedacinho. E aí, eu não preciso fazer de novo. E arredondo aqui. E, ó, prontinho. Nem preciso fazer de novo. Venho aqui, faço cola. Espalho essa cola. E vou colocar a minha franjinha. Coloco a minha franjinha aqui no meio dos chifrinhos, ó. Tá vendo? Coloco a franjinha. E agora, eu venho aqui, ó, e viro ali pro ladinho. E eu vou arrumar essa franjinha, ó. A pontinha dela, eu vou virar pra cá, tá vendo? Em vez de deixar ela viradinha pra lá. Eu vou fazer um detalhezinho aqui na franjinha. Puxar a beiradinha aqui pro meio. Então, ó, aperto, arrumo os chifrinhos aqui agora, bem certinho. Ó, arrumo. E agora, a parte do rostinho aqui do nosso bichinho já está pronto. E agora, a gente só precisa fazer aqui as mãozinhas pra apoiar aqui em cima e fazer a alça aqui da nossa xícara. Ó, agora eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer a alça da xícara. Vamos precisar de um pedaço de massa vermelha. Mesma massa que a gente utilizou ali pra fazer, né, a parte da xícara em si. E agora, vocês vão abrir um pedacinho de massa. Esse pedacinho de massa tem que ser um pouquinho mais grossinho, ele não pode ser muito fino. Assim, mais ou menos, ó. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a pontinha e vão enrolar. Fazer assim. Tá vendo? Aí, agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer como se fosse um S, ó. Vocês vão dobrar pra cá. E essa parte aqui é a parte de baixo. Então, essa parte é a parte que vai ficar aqui. Aí, vocês vão medir até onde vocês querem e vão cortar. O meu tá dando aqui, ó. Então, eu venho e corto. Cortei. Arruma aqui a pontinha. E essa parte eu colo com a cola Tec Bond. Essa daqui eu não colo com a cola branca, porque não cola. Então, eu venho aqui, ó, na parte de baixo e passo cola. Ó, é um tiquinho de cola. Vocês conseguem ver que é bem pouquinho? Venho aqui, ó, na parte de baixo e colo. Segura aqui, ó. Segura aqui um pouquinho. E agora, a gente vai colar aqui a parte de cima. Que é uma partezinha assim, ó. Tá vendo? Então, eu venho, passo cola nessa parte. Sem excesso também. Tiro o excesso. Venho aqui, ó, e colo da forma como eu quero. Prontinho, a gente já tem aqui a nossa xícara. É bem facinho de fazer. Mostrei pra vocês como faz essa parte manual. Essa parte da alcinha aqui também é manual. Então, vocês conseguem fazer aí a xícara todinho. Agora que a gente já tem essas duas partes, a gente precisa fazer a parte da mãozinha aqui pra poder encaixar a parte do rostinho com a parte da xícara. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou fazer a parte da mãozinha aqui também à mão. Então, eu vou pegar mais um pedaço da massa que a gente utilizou pra fazer ali o rostinho. Vamos separar duas bolinhas do mesmo tamanho. Ó, venho aqui e faço uma bolinha. Essa bolinha tá muito grande. Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho. Assim. Venho e faço outra do mesmo tamanho. Faço o que agora? Faço aqui uma mini coxinha, ó. Estico bem pouquinho essa parte e dou uma leve achatadinha. Não precisa achatar muito, ó. Só uma leve achatada. Venho aqui e faço a mesma coisa do outro lado, ó. Um pouquinho e achato. É importante ver se as duas estão do mesmo tamanho. Venho aqui e meço, ó. Estão do mesmo tamanho. Agora eu vou vir com a minha faquinha e vou marcar aqui os dedinhos, ó. Um, dois. Eu faço essas duas marcações, tá vendo? Venho aqui do outro lado e vou fazer também, ó. Um, dois. Fiz as marcações. Agora é só colar. E como que a gente vai fazer isso? Passo o teck bonde. Aí eu venho com uma mãozinha e colo. Essa mãozinha aqui, viro ela assim pra baixo, ó. Tá vendo? Venho com a outra mãozinha do ladinho e eu vou colar também. Ó, viro ela aqui pra baixo também. Fica bonitinho. Agora a gente vai precisar de um arame galvanizado pra colocar o pescocinho, né, da estrutura pra essa cabeça. Eu vou utilizar um arame galvanizado aqui maiorzinho, ó, pra estruturar mesmo. Então eu venho aqui com cola teck bonde, passo cola teck bonde, tiro todo o excesso, venho na parte da xícara, aqui onde eu coloquei as mãozinhas, ó, e eu coloco. Não pode afundar muito, porque essa peça ela vai encolher, se eu afundar muito, esse arame ele pode ficar aparecendo aqui depois, então não é legal, não precisa afundar muito. Venho, passo o teck bonde, tiro todo o excesso, e agora eu venho aqui, eita, e coloco, ó, bem na partezinha da onde a gente fez o rasguinho, e eu encaixo. Aí ele fica bem estruturadinho, tá vendo? Olha que coisa mais graciosa, gente. E agora, pra mim ainda tá faltando alguma coisa, eu olho e eu ainda não consigo achar isso aqui completo. Pra fazer esse detalhe eu vou precisar de um pedacinho de massa vermelha, massa branca e um pedacinho de massa verde. Vou fazer o quê? Vou pegar aqui a minha massa verde e vou fazer uma cobrinha. Não vou precisar de todo esse pedaço que eu peguei ali, não. Uma cobrinha bem fininha, ó, mais ou menos assim. Tirar esse pedação aqui pra vocês conseguirem ver inteiro. Agora eu vou pegar a massa branca e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer uma cobrinha do mesmo tamanho que eu fiz aqui, a verde. Então eu venho, ó, abro a minha massa, essa daqui ficou muito fina, deixa eu abrir de novo. Ó, vou abrindo aqui. Corto. E corto. E agora eu junto as duas massas e vou fazer a mesma coisa com a massa vermelha. Fiquei muito pouco. Venho aqui, ó, e abro essa massa. Do mesmo tamanzinho ali que eu fiz os outros. Então coloco aqui o uno tudo. E corto o excesso. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar essas três massas e eu vou começar a girar elas. Assim. Ó, a gente vai girando, tá vendo? Aí você vai girar até isso aqui ficar fininho e ficar parecendo um pouquinho de cada massa. Então vem aqui e giro. Depois que eu girei, eu faço assim, ó. A minha massa branca, ela sumiu, desapareceu aqui do meio, né? Mas tudo bem. Ó, vou deixando isso aqui bem fininho. E aí eu vou apertando, porque quanto mais eu vou abrindo, mais isso aqui vai ficando grandinho. Aí eu vou apertando. Ó, pra ficar aparecendo as duas cores ali. E aí eu posso vir aqui e vou cortar. Venho aqui e vou cortar também. E aí a gente vai fazer esse detalhezinho aqui, ó. Acho que eu posso vir aqui e cortar também um pedacinho. Era pro branco ter aparecido um pouquinho aqui no meio, mas eu acabei apertando demais, então ele acabou não aparecendo. Então eu vou fazer assim mesmo, só colocar essa partezinha aqui, ó. É bem facinho de fazer. Vocês veem e passam um pouquinho de tec bond aqui e um pouquinho também aqui na ponta. Tira todos os excessos. E agora eu venho aqui de ladinho, ó, e coloco. Arrumo. E ó, faço esse detalhezinho aqui. Com o branco ia ficar até mais bonitinho, mas desapareceu ali no meio, eu apertei, acabei apertando demais. Mas, gente, agora está finalizado a nossa rena na xícara. Eu quero mostrar pra vocês, se vocês já assistiram o vídeo que eu postei aqui no canal da girafa saindo da xícara, conta pra mim o que vocês acharam comparando aí a girafa com a rena pra vocês verem que fica totalmente diferente da proposta uma da outra. É só a gente mudar o tema que tudo muda, gente. E eu achei que ficou simplesmente uma graça esse aplique. Ele encolhe bastante, ele fica bem pequenininho depois. Agora ele molhado, eu vou até medir aqui pra vocês verem com quanto que ele está. Ele molhado, até ali a parte de cima, está com 6 centímetros. Então, quando isso aqui secar, ele vai ficar com uns quase 5 centímetros e meio. Então, ele fica um tamanho muito legal de aplique. Sem contar que fica super bonitinho, lindo, lindo, lindo demais. Então, façam. E se você quiser também, me marca lá no Instagram pra eu ver as de vocês, que vocês fizerem. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que o que eu conseguir ajudar vocês, eu vou ajudando. E não esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostaram das dicas. E também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também, se você quiser deixar sugestões pra nossa maratona de Natal, deixa aqui nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês e pegando as dicas. Então, já deixa aqui embaixo se você tem alguma dica pra nossa maratona. Se vocês têm alguma coisa que vocês querem aprender específico. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E eu te espero amanhã no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!